Música 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 Chega mais um segredo E quando eu vou embora, eu vou tirar A casa do lado, eu vou passar por mim A gente não tem espaço pra falar de ninguém aqui não O nome da garota, você tá com a mão pra todos O sol vai ficar cada vez mais forte Vamos ganhar a paz e quebrou em Deus Mas é que nunca vem nem mais só assim E tudo que tem no dia da sorte Nasce o marido de rádio Nasce o marido de rádio E tudo que tem no dia da sorte Nasce o marido de rádio Nasce o marido de rádio Nasce o marido de rádio E a fé que eucio levantar a gezón ключados Se o marido de rádio Nasce o marido de rádio Nasce o marido de rádio Música Mais um lancinho, você tá no meu passado Páxima, vem a cair Páxima, vem a cair Páxima, vem a cair E você vai passar mais dois Chega mais um lancinho